Você para com isso, Maria Alice. Você para com isso. Ela procurando a irmã. Ô, mãezinha, você tá procurando a sua irmã, cara. Você fica procurando a sua irmã, amor. Deixa a mãe, mamãe. Deixa a mãe. Deixa a mãe. Deixa a mãe. Deixa a mãe, mamãe. Deixa a mãe. Deixa a mãe. Tá procurando a sua irmã, cara.